Olá, boa tarde. Um ano depois do anúncio do primeiro caso de Covid em solo brasileiro, o SUS vive o pior momento da pandemia, com UTIs lotadas em 17 capitais. O alerta é da Fiocruz. O número de casos continua aumentando rapidamente. Nas regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste, aumentaram as restrições para tentar conter o avanço da doença. E a Justiça determinou que o governo do Amazonas compre vacinas para imunizar 70% da população do Estado. No Reino Unido, a rainha Elizabeth fez um apelo para que as pessoas tomem a vacina e o governo anunciou que vai passar a imunizar por faixas de idade. E o primeiro-ministro de Israel lidera uma campanha de valorização da vacina e contra informações falsas. E ainda, o número de brasileiros com carteira assinada no ano passado foi o menor desde 2012. A Câmara dos Deputados volta a discutir a proposta de emenda à Constituição sobre imunidade parlamentar. A defesa do deputado Daniel Silveira, do PSL, diz que ele já estava com dois celulares quando ele entrou na sala da Polícia Federal em que ficou preso. Uma perícia concluiu que a causa da tragédia em Brumadinho foram as perfurações feitas pela Vale, na barragem na mina do Córrego do Feijão. O Acre recebe uma tonelada de alimentos para famílias desabrigadas pelas enchentes. E o Flamengo vence o brasileirão mais disputado dos últimos anos. O Jornal Hoje está começando. 26 de fevereiro de 2021. Hoje faz um ano do primeiro diagnóstico de Covid aqui no Brasil. O tempo passou. Foi em São Paulo. O paciente tinha voltado da Itália e a doença era muito desconhecida. Um ano depois, os números da pandemia voltaram a crescer e tem preocupado médicos e especialistas. No ano passado, o Brasil levou pouco mais de cinco meses para registrar dois milhões e meio de casos. Este ano, chegamos a essa mesma marca em menos de dois meses.